Diretores de 39 hospitais universitários federais assinaram nesta semana contratos para o recebimento de aparelhos de diagnóstico por imagem. O contrato prevê a entrega de aparelhos de ressonância magnética e de raio-x, tomografias e mamógrafos. Uma das diretrizes do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, lançado em janeiro de 2010, é a recomposição da área tecnológica desses hospitais. O país conta hoje com 46 hospitais universitários vinculados a 32 universidades federais.